A Defesa Civil localizou um corpo em avançado estado de decomposição em uma prainha na região de Inajá. A Polícia Militar foi acionada, foi até o local e também constatou o fato. Nós conversamos com a responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, que tem mais detalhes sobre esta ocorrência. A Defesa Civil encontrou esse corpo nas margens do rio Paranapanema, numa prainha denominada de Goiabeira, e acionou a Polícia Militar, que foi até o local. Foi possível apenas identificar que era um masculino. Devido ao estado de decomposição, não foi possível verificar as mais características. E foi acionada a Polícia Civil e a ML, que fez a remoção do corpo, para prosseguir com o andamento. Ainda não se tem informação do que esse corpo estaria fazendo ali, ou o que teria acontecido com esse homem? Segundo a própria Defesa Civil, provavelmente foi proveniente de um afogamento, mesmo no rio. Mas demais informações assim a gente ainda não tem. Agora a Polícia Civil irá investigar o caso e o Instituto Médico Legal tentará fazer o reconhecimento e tentará identificar esse corpo. Eu volto com você ao estúdio.